Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Forex Pro. Hoje vamos falar sobre quais são os dados económicos ou então os eventos mais importantes para esta semana dos dias 20 a 24 de Março. Então como sabes todas as semanas nós fazemos um vídeo em que dizemos a que horas e também em que dias vão ser publicados os eventos e também em que dias vão ocorrer os dados económicos mais importantes para o Mercado de Forex e então aí são essas horas que deves estar atento e também que deves investir no Mercado de Forex. Então como sabes temos aqui o nosso calendário Forex, aqui tens que deixar só selecionar esta opção que é de High Impact porque só queremos eventos e também dados económicos de grande impacto no Mercado de Forex. Então vamos aqui clicamos em Save e agora aqui na zona horária horária vamos escolher GMT mais zero porque queremos a zona horária para Lisboa, Londres, que é a zona horária de Portugal e então aqui como podes ver de 20 a 24 de Março vamos ter vários dados importantes como podes ver aqui. Então no dia 21 de Março vamos ter os os Meeting Minute do Banco da Austrália, ainda no dia 21 mais tarde vamos ter o Consumer Price Index para a Inglaterra, Retail Sales para o Canadá e também vamos ter um membro, o Master da FMOC que vai falar que é dos Estados Unidos. Então agora ainda no dia 21 vamos ter os Meeting Minutes sobre a política monetária de do Banco do Japão e então como podes ver aqui no dia 21 vamos ter vários dados importantes e também eventos económicos que vão ocorrer neste dia e então vão criar aqui várias oportunidades no Mercado de Forex e como podes ver vamos ter aqui a bolsa oportunidade para negociar todos os pares de divisas que contenham o dólar da Austrália, a Libra, o dólar do Canadá, o dólar dos Estados Unidos e também o Yen. Então agora passando para o dia seguinte dia 22 de Março vamos ter os Meeting Minutes sobre a política não monetária do Banco Central Europeu, vamos ter também o Existing Home Sells e ainda também a decisão da taxa de juros do Banco da Nova Zelândia e agora então passando para o dia seguinte dia 23 de Março vamos ter o discurso da Fed por parte da Fed por parte da Fed por parte da Yelen. Também vamos ter o initial Jobless Claims para os Estados Unidos e ainda o New Home Sells. Também vamos ter um membro Kashi Kari da Fmoc que vai falar para os Estados Unidos. Então, como podem ver aqui no dia 23, praticamente um dia dedicado só aos Estados Unidos. Então, eu quero dizer que vão aparecer aqui boas oportunidades para negociar todos os pares de devidas que contêm o dólar dos Estados Unidos. Então, agora passando ao dia seguinte, dia 24 de Março, o último dia da semana, vamos ter o Marquette Manufacturing PMI para a França, Marquette Manufacturing PMI para a Alemanha, vamos ter também o Turbo Goods Orders para os Estados Unidos, Turbo Goods Orders X Transportation para os Estados Unidos. E então, aqui acabamos a nossa semana, em grande, com vários dados econômicos bastante importantes. Então, como podes ver, esta vai ser a nossa semana Forex, de 20 a 24 de Março. Então, já sabes, antes de terminarmos o nosso vídeo, não te esqueças de subscrever o nosso canal do YouTube, também de acompanhar a nossa página do Facebook e de seguir o nosso site em forexpro.pt.